Música Bem, senhores, vamos gravar mais uma questão do Enem 2013, Prova Amarela Química. Nessa questão, a gente percebe que ele começa com um texto interessante, simplesmente abrangendo a ideia da água ser decomposta usando-se uma pilha. Então, a gente vai traçar a linha da eletroquímica. Como você sabe, a eletroquímica tem dois âmbitos, a pilha, ou célula galvânica, e a eletrólise. Para que você decomponha a água ou qualquer substância, o processo básico é a eletrólise. Sendo assim, analisando as opções que temos, perceba, o ouro é obtido diretamente na natureza na forma de ouro. Então, jamais poderia ser usada a eletrólise, ou qualquer processo eletroquímico. O calcário é obtido diretamente da natureza, sem nenhuma reação química. E, o ferro precisa ser em alto forno por oxirredução em presença de monóxido de carbono. Levando em conta que a amônia é uma reação de síntese a partir do nitrogênio e do hidrogênio, por eliminação, eu já marcaria a letra C. Porém, só para que a gente se certifique, dê uma olhada. Quer dizer, assim como a água faz a sua decomposição por eletrólise, a bauxita, fundida na forma de crialito ou da própria bauxita, vai gerar os íons alumínio e oxigênio. E aí, o que acontece no processo eletrolítico? Você faz passar uma corrente elétrica, e aí, no catodo, o alumínio se reduz a alumínio zero, sendo obtido, enquanto que no anodo, há uma oxidação do oxigênio que reage com o carbono, gerando o CO2. Embora a questão não necessitasse, está extremamente organizado e didático para você todo o processo de obtenção. Então, garantidamente, a opção resposta só pode ser a letra C. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma